Durante a reunião, foram apresentadas as dificuldades do sistema prisional feminino e casos de presas em situação de violência. Nós temos 11.269 mulheres presas sem condenação. A gente está falando de mulheres que estão encarceradas sem terem um trânsito em julgado da sua condenação. E essas mulheres, elas poderiam responder em liberdade, poderiam estar respondendo em liberdade, principalmente se a gente considerar que a grande maioria delas são justamente as pequenas traficantes e às vezes até usuárias de drogas que estão ali encarceradas. A falta do material de higiene. A higiene de uma mulher é muito diferente da higiene de um homem. Nós temos o ciclo menstrual a cada 30 dias. Elas não têm absorvente. Não é raro elas usarem o miolo do pão forrado com papel higiênico para servir de absorvente. Então, como enfrentar isso? O relatório do Departamento Penitenciário Nacional mostra que 27% das presas têm entre 18 e 24 anos. 50% possuem ensino fundamental incompleto. E 68% são negras. 54% das mulheres presidiárias identificavam-se como negras e pardas, ou pardas. Isso em 2013. O dado que a vossa senhoria trouxe é que, em 2014, 68% se consideram negras ou pardas. Nós também vamos ter que olhar um olhar especial sobre essa ótica de raça e cor. A senadora Vanessa Graziottin acredita que esse é um debate essencial para melhorar o sistema penitenciário brasileiro. A partir daí, a gente pode, inclusive, contribuir para que o Brasil supere essa quantidade gritante de problemas que tem em relação ao sistema penitenciário brasileiro. Porque é um sistema oneroso, que pesa o Estado brasileiro e não é um sistema que recupera as pessoas. Ele faz piorar ainda a situação daquele que já está ali porque se envolveu em delito. Obrigado. Obrigado.